Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio. Me amou e fui amar, fui eu pastor do gato, encantando a toada de Deus. Vida boa do sertão, quando começa o verão, o tempo tá maquejada. É o início dos fazendeiros naquelas festas animadas. Só das que dá pega da curvilhinha pintada, e foi, e foi. Só das que dá pega da curvilhinha pintada, Beboi, 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 beboi. Vai meu só, falou! Eita, vozão! Essa é pra vaqueira, que curte vaquejada aí, brilho. Os vaqueiros se reúnem às quadruta à madrugada E aí vão para a cantina, encontrar com a novilha pintada E aí amarrando vela, tocando pela estrada, e foi, e foi. E aí amarrando vela, tocando pela estrada, e foi, e foi. E aí amarrando vela, tocando pela estrada, e foi. Foi o meu destino E aí me convidaram Pra vaquejada tocar Na fazenda Araguim E aí me convidaram Pra vaquejada tocar Na fazenda Caixarim Eu aí em Irapiraca Sempre fui um bom menino Pra tocar em vaquejada Sempre foi o meu destino E aí me convidaram Pra vaquejada tocar Na fazenda Araguim E aí me convidaram Pra vaquejada tocar Na fazenda Araguim E aí me convidaram E aí me convidaram Se tem forró Se tem vaquejada Tudo bem Já não vai vaquei Canal DJ Civaldo Estúdio Marcio Passos Velocinho do Viana Chegando o mês de novembro Tanto a primeira chuvada Reunice a vaquejada Reunice a vaqueirama Em frente a casa calhada Vá olhar no branco passo Se a rama já tá fechada Aê! O vaqueiro da fazenda É quem se montar primeiro O seu cavalo castanho Bonique e muito ligeiro Que a boia está dançando Na filha do fazendeiro Corre dentro da catinga Rolando em cima da cela Se desviando de espinhos Unha de gato e pavela Que a boia é baixos falando Da beleza da donzela Dizem-me no seu apoio Ovo a camança e bonita Vem no lugar do chucário Um lindo laço de fita Seu nome é rosa do prato Mimu e carmelita Aê! Quando se juntam os vaqueiros Em frente a casa calhada Um cabra de voz bonita Sai cantando uma toada E a brilha do fazendeiro Fica logo apaixonada Carmelita Carmelita quando vê O seu amor verdadeiro Todo vestido de couro Começa no desespero Mamãe deixa eu ir embora Na garupa do vaqueiro Música Desde ele você eu vou Retomboque no meu caixão Meu uniforme de couro Perder a chapéu de vão Pra eu brincar com São Pedro Nas vestas de abarcação Aê! Não se esqueçam de botar As esporas e o chapéu O retrato do cavalo Que eu sempre chamei xaxé Pra eu brincar com São Pedro Nas vaquejadas do céu Aê! Diz ele quando eu morrer Não quero choro e nem lágrimas Quero meu chapéu de couro E uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas Foi o rei das vaquejadas Aê! Música Dos corragios e das bebidas De todos os sãos Perder Música 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 Canal DJ Sivaldo Estúdio Música 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 Esse é Márcio Passos do Acordeão Música 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 Canal DJ Civaldo Estúdio Contaram a história que comigo aconteceu Uma festa de vaquejada, uma morena apareceu Tocou no meu coração e até o meu alazão Os olhos dela bateram A morena era parceira de um corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu e ficou apaixonado Ele ficou com o ciúme, não quis mais correr o gato O boi saiu do jiquinho, meu cavalo amou Com ciúmes da morena, ali mesmo ele ficou Depois saiu nos pinófis que a terra se adorou Nunca pensei que um cavalo pudesse ter sentimento Fazer isso com o seu nome, ele dá todo sustento Isso tudo com ciúme, tá carvalho, ciume Na sequência, Marcelo Canal DJ Civaldo Estúdio Eu quero mandar um abraço especial Meu patrão de novo, uma das ações Aquele abraço E toda a vaqueira, uma do meu Brasil O chupado da Silva Corneão Respeita os homens Por amar essa mulher, já perde minha cabeça Mas vou largar o seu pé, antes que eu me enlouqueça Ela é mulher sem dó e pertence a qualquer homem Mas se eu vejo alguém com ela, o ciúme me consome Ela vende o seu corpo Pra qualquer humor, qualquer preço Com ela eu te dou amor E seus carinho eu não mereço Daria tudo de mim Pra ter um pouquinho dela Mas se eu tivesse a chance E fazer amor com ela Mas ela vive a dar mocha do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é pouco Sem ela eu nada sou Mas ela vive a dar mocha do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é pouco Sem ela eu nada sou Alô, Paulão, Caracol, Piauí Aquele abraço de Márcio, Passa o Silvião 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 Aquele abraço de Márcio, Passa o Silicinho 博il Bombardo, Passa o Silvião E ela vende seu couro Pra qualquer um, por qualquer preço Com ela eu te dou amor E seus carinho eu não mereço Daria tudo de mim Pra ter um pouquinho dela Mas se eu tivesse a chance De fazer amor com ela Mas ela me envia da mocha do meu amor Diz que meu dinheiro é fruto E não me dá maior valor Mas ela pra mim é fruto Sem ela eu nada sou Mas ela me envia da mocha do meu amor Diz que meu dinheiro é fruto E não me dá maior valor Mas ela pra mim é fruto Sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é fruto Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é fruto É Nilson Teclas Aquele abraço meu padrão Tamo junto Canal DJ Sivaldo Estúdio Essa aqui Dedicar meu amigo João Neto Esquina Bar No centro de Unicenso e Piauí Aquele abraço do Forrozão De Márcio Passos e do Silvio Viana Essa é pra você Segura minha banda Chama Márcio, chama aí Será que é ele? Será que é ele? Quem vai ganhar o amor dessa mulher? Será que é ele? Será que é ele? Quem vai ganhar o amor dessa mulher? Essa mulher tem um jeito diferente Tem jeito de mulher que ele quando quer fazer amor Mas eu não quero nem saber quem ela é Além de ele, ele todo mundo quer Mas eu não quero nem saber quem ela é Além de ele, ele todo mundo quer Muito obrigado, amorzinho Quando ela sai junto com seu namorado O carro dela é de luxo, é um corola pra viado Quando ela passa dirigindo, ela é tão bela Mas o cabra tá de olho, é no corola dela Quando ela passa dirigindo, ela é tão bela Mas o cabra tá de olho, é no corola dela É no corola dela, é no corola dela Mas o cabra tá de olho, é no corola dela É no corola dela, é no corola dela Mas o cabra tá de olho, é no corola dela É no corola dela, é no corola dela O cabra tá de olho, é no corola dela É no corola dela, é no corola dela O cabra tá de olho, é no corola dela Seu namorado parece um Zé Mané Ela dá pra todo mundo um sorriso delicado Ela é perfeita da cabeça aos pés Além de ele, ele, todo mundo quer Ela é perfeita da cabeça aos pés Além de ele, ele, todo mundo quer Todo mundo quer, todo mundo quer Além de ele, ele, todo mundo quer Todo mundo quer, todo mundo quer É complicado o amor dessa mulher, Marcinho Todo mundo quer, todo mundo quer Além de ele, ele, todo mundo quer Todo mundo quer, todo mundo quer É complicado o amor dessa mulher Quando ela sai junto com seu namorado O carro dela é de luxo, é um Corolla pra piado Quando ela passa dirigindo ela é tão bela Mas o cabra tá de olho é no Corolla dela Quando ela passa dirigindo ela é tão bela Mas o cabra tá de olho é no Corolla dela É no Corolla dela, é no Corolla dela Os cabra tá de olho é no Corolla dela É no Corolla dela, é no Corolla dela Os cabra tá de olho é no Corolla dela É no Corolla dela, é no Corolla dela Os cabra tá de olho é no Corolla dela É no Corolla dela, é no Corolla dela Os cabra tá de olho é no Corolla dela Canal DJ Civaldo Estúdio Alô, meu amigo Gabriel Lá em Ribeirão, Príncipe, São Paulo Essa é pra você, meu irmão Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade Mergulhado na paixão Louco de saudades dela Vou tentando te encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa de um bar Depois das brigas só recordações E sem pedaços o meu coração Faz a cerveja pra curar o tédio E o tiragosto é a solidão Caçom, repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Pra desabafar O meu peito, essa dor Caçom, se eu brincar de fogo Não se preocupe com a despesa Aumenta o som da TV Bote o DVD E desce outra cerveja Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade Mergulhado na paixão Louco de saudades dela Vou tentando te encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa de um bar Depois das brigas só recordações E sem pedaços o meu coração Faz a cerveja pra curar o tédio E o tiragosto é a solidão Caçom, repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Pra desabafar O meu peito, essa dor Caçom, se eu brincar de fogo Não se preocupe com a despesa Aumenta o som da TV Bote o DVD E desce outra cerveja Aumenta o som da TV Bote o DVD E desce outra cerveja Vai bacia, o senhor vai bacia Outra Eita, dedica esse bregão aí Aí meu amigo Zé Divan Alô Zé Divan Do Paredinha Sem Preconceito Divulga aí legal Vai minha banda Bora macho, chama aí machinho Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela É pensando nela Tentando esquecer essa dor Do meu coração Lembra os olhos de Larice Me olhando naquela janela Foi ali que começou a nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar E os olhos de lágrimas rolar Passei muito tempo distante Mas quando eu voltei Larice me esperando Jamais a encontrei Ela estava com outro Ela estava com outro Iria se casar E os olhos de Larice De lágrimas rolar Passei muito tempo distante Mas quando eu voltei Larice me esperando Jamais a encontrei Ela estava com outro Iria se casar E os olhos de Larice Não quiseram mais rolar E os olhos de Larice Não quiseram mais rolar Eu falei assim ó Por isso amigo Não me ignore E nem me peça Pra eu parar de beber Vou ligar Vou ligar Larice 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 Eu amo você Vou ligar Larice Larice Eu amo você Vou ligar Larice Larice Eu amo você Larice Larice Eu amo você Passei muito tempo distante Mas quando eu voltei Larisse me esperando Jamais a encontrei Ela estava com outro Iria se casar E os olhos de Larisse E lágrimas rolar E os olhos de Larisse E lágrimas rolar Por isso amigo Não me ignore E nem me peça Pra eu parar de beber Vou ligar Larisse, Larisse Eu amo você 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 Vai, Marcinho